E a gente volta a falar sobre a Covid. Olha, o Observatório de Sergipe divulgou o boletim sobre novo levantamento da pandemia aqui no estado. O que chama atenção é o número de mortes entre jovens. Atualmente, Sergipe tem hoje uma média de 23 mortes por Covid por dia. As vacinas chegaram, mas a situação da pandemia parece estar longe de ser solucionada. De acordo com os dados divulgados pelo Observatório de Sergipe no início deste mês, foi registrado um pequeno recuo de casos. Isso entre os dias 30 de maio e 5 de junho. Essa redução foi com relação à semana anterior, que foi a pior da série histórica. Até o final da semana passada, registramos a terceira semana seguida de queda no número de mortes. Os números de internações no início de junho seguem muito altos, bem semelhantes aos de abril e maio. No boletim divulgado pelo observatório de Sergipe chama a atenção o número de mortes provocadas pela Covid entre os jovens. A maioria dos mortos tem idades entre 30 e 59 anos. Houve um crescimento de 42% nas mortes entre os jovens entre novembro do ano passado e maio deste ano. Numa perspectiva nacional, Sergipe é o décimo estado em número de casos por 100 mil habitantes. O estado ainda vive o terceiro maior pico da pandemia, sendo o mês de maio recordista em casos de óbitos e internações. Para esta infectologista, o problema está diretamente ligado à vacinação. É que o Plano Nacional de Imunização estabeleceu que idosos deveriam ser vacinados primeiro. Quando a gente pensa que as curvas do número de óbitos associados aos pacientes mais jovens, a gente tem que fazer uma análise da cobertura vacinal que está sendo feita no Brasil. O Plano Nacional de Imunização, ele contempla e contemplou a vacinação dos maiores de 80 anos e depois dos maiores de 60 anos. Então você teve uma queda abrupta do número de óbitos desses pacientes, por mais que eles fossem os mais vulneráveis e os que têm riscos maiores pelas comorbidades. Em Aracaju, o cenário detalhado pelo Observatório de Sergipe se confirma. Aqui também há uma redução significativa no número de internações e mortes entre idosos, população que já está imunizada. Em relação à mortalidade, a gente já tem observado uma queda gradativa nas últimas semanas. Em relação ao internamento, o que a gente também observa é que aqueles idosos acima de 70 anos, a gente já começa a perceber uma redução nesses internamentos. E ainda um internamento alto naquele perfil mais jovem da população de 40, de 29 a 59 anos. Então, o que mostra que a influência da vacina, ela tem uma repercussão tanto no internamento e de forma mais tardia no óbito. Sergipe tem hoje uma média de 23 mortes por covid por dia. O diretor de Vigilância em Saúde do Estado reconhece a importância da vacinação para reduzir os casos entre jovens. Mas, segundo ele, faltam vacinas. Falta vacina no país inteiro, não houve um planejamento adequado da compra de vacinas a tempo para que a gente conseguisse vacinar com grande velocidade a população. E hoje, as vacinas que se recebem são proporcionais a algumas categorias. Então, até o momento, quando a gente recebe vacina por grupo prioritário, vai dependendo do tamanho desse grupo prioritário para o Ministério estar enviando vacinas. Sergipe hoje é o 12º estado que mais vacinou a população com a primeira dose. Mas é o sétimo que menos vacinou a população com a segunda dose. Enquanto a vacinação não avançar, especialistas alertam que a situação deve permanecer a mesma. A gente precisa vacinar, progredir com a vacinação. As pessoas precisam, quando chegar a sua vez, não ter medo da vacina. Não escolher vacina. Se vacinar e manter as medidas protetivas. Enquanto a gente tem uma baixa cobertura vacinal, a gente tem maior risco de transmissão, maior risco de infectividade e maior risco de novas cepas aparecerem.